O Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, que surgiu com o objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha, que faz aniversário exatamente no mesmo mês. O Agosto Lilás, ele fala sobre a violência contra a mulher em geral. A importância da Lei Maria da Penha é absurda na nossa sociedade, porque hoje, enquanto a gente conversa, uma, duas, três mulheres estão sendo violentadas no nosso Brasil. Então, assim, a gente tem muita violência, a gente tem um judiciário ainda muito machista, e a gente precisa de toda essa proteção para igualar a situação da mulher quando o homem. Quando a gente fala de Lei Maria da Penha, quando a gente fala de julgamento com perspectiva de gênero, muita gente acha que a gente está falando de privilégio para a mulher. A gente não está falando de privilégio, a gente está falando de pegar uma parte da sociedade que está numa situação muito inferior, muito prejudicada, e tentar trazer ela para uma situação mais protegida. Com a chegada do mês de agosto, a Prefeitura de Poços de Caldas está realizando, no dia 3, próxima quinta-feira, o lançamento da campanha, às 9 horas da manhã, no Mirante Santa Rita. E a OAB Poços de Caldas também está fazendo a campanha de combate à violência contra a mulher. O mês de agosto também é o mês do advogado, então as programações estão, assim, 90% voltadas para o mês de agosto, para o advogado. Mas a gente vai fazer essa campanha de conscientização e, dia 29 de setembro, a gente vai ter aqui em Poços de Caldas um evento que chama Maria da Penha Itinerante, que é onde a gente fala sobre a legislação Maria da Penha, vem palestrantes de outros lugares, vai vir um monte de advogados de vários lugares, para a gente tratar esse assunto no mês de agosto, mas também trazendo aí... Porque no mês de agosto não, no mês de setembro, porque o mês de agosto é muito complicado para a gente. A Polícia Militar, em parceria com demais órgãos, também está realizando a campanha do Agosto Lilás. Hoje é o lançamento nacional da campanha Agosto Lilás, que é o principal objetivo da conscientização das pessoas em torno do tema violência doméstica. Então, na área do 29º Batalhão serão realizadas diversas ações e operações, e hoje, com esse lançamento simbólico, nós faremos aqui uma exposição dos órgãos que compõem o sistema de defesa social, que são parceiros da Polícia Militar nessa atividade, e também uma operação blitz educativa com a distribuição de folders, e um contato mais direto com a população, com a comunidade, para fomentar realmente a conscientização em torno do tema. Além da campanha que teve início hoje, do Agosto Lilás, a Polícia Militar também realiza o serviço de prevenção à violência doméstica. O trabalho da patrulha, ele inicia quando a mulher faz um boletim de ocorrência. A mulher, ou acionado a viatura no local da ocorrência, a partir daí é feito um registro, ou então, quando ela faz um boletim de ocorrência na delegacia da mulher, ou qualquer posto da Polícia Militar, ou então na delegacia da mulher, ou então algum órgão da rede traz para nós o conhecimento de que uma determinada mulher está em situação de violência, A partir daí a gente faz um contato com essa mulher, nós vamos até a residência dela, verificamos a situação de violência que ela vive, e se for uma situação grave, ela passa a ser acompanhada pela equipe. Ela aceitando ser inserida no nosso programa, ela passa a ser acompanhada. A partir daí, tanto o vítima quanto o autor de violência doméstica é acompanhado pela equipe da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Uma ação importante para as mulheres. É um tema muito sensível, que nós ainda estamos procurando ampliar esse atendimento, principalmente em cima da subnotificação, que são aquelas mulheres que ainda são vítimas de violência doméstica e não tiveram a coragem ou a oportunidade de denunciar os agressores, e nós fazemos inclusive esse chamamento para os vizinhos, parentes, os familiares que estejam presenciando ou tomando conhecimento que a mulher está sendo vítima de violência doméstica, que denuncie, ligue no 190, ligue no 81, faça contato com a equipe de prevenção à violência doméstica, que elas vão dar toda a orientação e tomar as providências legais referentes ao autor, para que essa agressão se cesse e que ela possa ter uma vida normal. A ação é realizada em conjunto. É muito importante a integração da Secretaria de Defesa Social, através da Guarda Civil Municipal e do Departamento de Trânsito, junto à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, um trabalho de prevenção, um trabalho também de ostensividade, de demonstração que as forças estão unidas e nesse momento contra a violência da mulher. Então, a Guarda Municipal, como nunca, tem entrado nisso em todo o país, nesse trabalho de atendimento às vítimas de agressão, de pronto atendimento, de pronta resposta também, através de dispositivos como o Botão do Pânico, que as guardas têm, e em breve o nosso começará a funcionar nesse trabalho em conjunto com a Polícia Militar no atendimento dessas ocorrências. E o trânsito também vem aí na parte de blitz, fiscalização e várias situações de que indivíduos com mandado de prisão proveniente desse tipo de agressão, eles acabam cumprindo ali no dia a dia devido ao policiamento de trânsito. Então, trabalho integrado, conjunto das forças de segurança, visando o benefício da população e, nesse momento, principalmente o benefício da mulher.